Pessoal, tudo tranquilo? Galera, primeiramente aí quero agradecer a todos as inscrições novas, a todo mundo que tá acompanhante no canal, as pessoas que deixam seu comentário, as pessoas que tão aí realmente contribuindo e ajudando o canal, a cada vez mais aí incentivando a gente a fazer mais, trazer mais conteúdos pra vocês. Eu só queria agradecer muito, né, essa evolução muito grande aí do canal, muito obrigado a todos. Galera, eu tô aqui hoje com a luva da Arstor Garrancho, tá, modelo Garrancho aqui da Arstor, então eu quero apresentar a vocês aí, mostrar aí as qualidades da luva aí, vamos ver aí o que que ela apresenta de bom pra gente, tá certo? Então ela vem nessa embalagem aqui, nessa sacolinha, tá, ela vem com esse cartão aqui da Arstor, que vem aqui com as redes sociais da Arstor pra gente tá seguindo, tá, no Instagram, Facebook, vem empacotada assim, ó, vem as duas luvas dentro, só que ela vem protegida nesse plástico, que é muito bom, pra que uma palma não tenha contato com a outra e que pelo processo aí do latex, pelo grip, né, na verdade, ela não esteja grudando uma na outra a hora que você for retirar do pacote, né, e de repente pode até estragar a sua luva, tá legal? Então, esse modelinho Garrancho apresenta o latex AP Pro Elite. O que que tem esse latex AP Pro Elite? Ele é um latex que foca mais na durabilidade, mas sem deixar o grip de lado, tá certo? Então, a gente pegou essa luva aqui pra um goleiro, que realmente o foco dele seria mais a durabilidade, é, porque ele treina, se ele jogar ele joga em campo sintético, tudo mais, então, pra quem joga em campo sintético, pra quem treina bastante, esse seria o latex indicado aí da Arctur, pelos gráficos que tem o melhor durabilidade e melhor grip no seco, tá legal? Tá legal? Então, vamos aí pra análise, uma luva bem construída, tá, um dorso, um dorso aqui inteirinho de latex, é, com poucas áreas de respiro, apenas aqui embaixo, que tem aqui um tecido, um mesh um pouco maior, né, não sei se é mesh 3D, se não é, não posso estar falando isso pra vocês, mas é uma área de respiro aqui embaixo, uma área de personalização aqui no punho, na cinta, com esse detalhe aqui em borracha, na hora de a gente tá regulando o aperto da cinta, né, uma manhequeira também, ela acha que ele dá um ajuste muito bom, eu falo que dá um ajuste muito bom, galera, porque esse aqui é o número 10, até na ponta dos meus dedos tá, tá um pouco, tá um pouco folgado, tá, mas o ajuste dela no punho e também na lateral, ela é muito boa, então, é uma luva aí que se você acabar errando no número, comprando um número maior, é bem capaz que você consiga utilizar sim, tá legal? Então, um dorso simples, não tem muito o que falar, tá, em latex, muito bem construído, muito, muito boa espuma também, pra proteção, não tem nenhuma área de choque, nenhuma área de soco, né, que a gente vê ultimamente, mas tranquilo, ok. Agora aqui a palma, a AP Pro, ela vem no corte Rolfing, corte Rolfing, isso é meio ruim mesmo, porque essa costura aqui no meio, que quando você pega pela primeira vez e coloca na mão, você sente um desconforto, mas nada que você, nada que te atrapalhe, nada que você acostume tão rápido. O corte V-Knot, tá legal, a zona de abrasão aqui, que é muito interessante, pra essas luvas que o objetivo é realmente a durabilidade. Tem também o mini Rolfing aqui no polegar, que te dá um ajuste melhor também no polegar. Então é isso galera, ela já vem com um gripe bacana, olha. Mas é interessante você fazer uma lavagem do primeiro uso, que ela vai melhorar ainda mais. Galera, ó, não tem muito o que falar, essa luva aqui, se ela trazer uma durabilidade boa, ela vai fazer jus ao seu preço. A Arcito aí tá com um preço um pouco elevado, justamente por causa do dólar e tudo mais, né. A gente sabe que hoje no Brasil é complicado. Então esperamos que mais pra frente aí, se Deus quiser, se tudo der certo, esse dólar dá uma baixadinha que eu acho difícil. Essa luva aqui, se conseguir abaixar um pouco, ela tá na casa dos R$260,00. E de repente ela trazendo um gripe bacana, uma durabilidade boa, ela seria interessante aí pra gente. Tá certo? Mais uma vez, fique com mais detalhes da luva, eu só quero agradecer a vocês todos. Deixem seus comentários aí embaixo, tá? O que a gente puder tá respondendo, a gente vai responder. Se eu não souber o que vocês me perguntaram, eu corro atrás da informação, tá certo? Pra trazer pra vocês aí. Deixem nos comentários pra saber se vocês querem mais vídeos sobre treinos, sobre jogos, né. Agora eu tô pensando em voltar a jogar. Vamos ver. Tá bom, galera? Abraço forte a todos, bons treinos, bons jogos e fique com mais alguns detalhes da luva aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.